Convido agora para apresentar a próxima palestra que tem como tema Residência ao, mas é, UFBA, a professora Ângela Gordilho. A professora Ângela é baiana, arquiteta e urbanista, com mestrado em Planejamento Urbano e Regional, e doutorado em Arquitetura e Urbanismo. É professora no PPGAU UFBA e coordenadora no LAB Habitar FAO F Bahia. Foi secretária de Habitação de Salvador, presidente da ANARAMPARC e coordenadora da implementação da RAU+, UFBA. Integra o Comitê Acessor CNPQ AU, BR Cidades e o GT Extensão ANPARC. Bem-vinda, professora Ângela. A senhora terá 20 minutos de fala, faltando 5 minutos, a nossa equipe irá levantar a plaquinha. Façam as anotações para o fim, para a última parte da nossa tarde. Boa tarde. Uma satisfação enorme estar aqui. Em 20 minutos, falar de 30 anos de extensão não vai ser brincadeira, mas eu vou tentar pontuar as principais questões. Então, é uma satisfação. Eu acho que esse, eu já falei ontem, por ocasião de uma questão levantada por uma das mesas, eu acho que esse é um evento histórico. Quissá o Quitandinha, uma nova versão de Quitandinha. Tudo vai depender dos próximos andamentos. O que a gente está vendo é abrir um leque de possibilidades para se atuar num processo de construção de nova forma de ação de arquitetura e urbanismo na cidade. Diferentemente do que foi a cidade industrial, eu vou me permitir esses 5 minutinhos de introdução, para fazer sentido o que eu vou falar. Nós temos as cidades construídas. No outro momento, momento, quem sabe, de dissolução das metrópoles, para suas regiões de entorno, ainda com passos não muito definidos. Mas então, nós temos uma cidade construída, como todos já falaram aqui, com enormes mazelas, enormes problemas. Diferentemente do que foi no modernismo, a expansão da cidade industrial, nós temos a cidade já constituída, com uma série de questões a serem resolvidas e vulnerabilidades. E isso não será feito sem uma ampla política de atise. Eu acho que todos nós que temos aqui já temos clareza. O que nós temos que pensar é como fazer. Eu acho que os instrumentos estão sendo dados. Vimos aqui hoje de manhã projetos importantíssimos sendo construídos. E serão difíceis de implementação. Mas eles vão no sentido do rumo de uma política social, de uma política socioespacial, que tanto precisamos. Então, como é possível seguir? Quais são as iniciativas? Tem sido muitas, décadas. Esse é mais um passo. Os movimentos sociais, as instituições, o que Tandinha, para quem não leu ainda ou não conhece, que Tandinha foi acionado pelos sindicatos, com as associações. Então, temos aqui hoje o CAL, segurando essa bandeira, junto com os movimentos sociais, com as universidades, com as instituições públicas, surgindo agora novamente uma política social que eu espero vigorosa. Então, as universidades têm um papel nisso. Do mesmo jeito que o CAL não vai resolver a questão mais complexa, que é a nossa realidade, as universidades também não vão. Nós temos que estar juntos. Nós temos que estar juntos, tendo uma política nacional. Então, eu vou me centrar aqui mais nesse papel da universidade, enquanto ensino, pesquisa e extensão, me reportando, ilustrando a minha atuação na Universidade Federal da Bahia. Peraí, sou eu que tenho que passar aqui. Deixa eu ver aqui. Como é que eu faço? É assim? Isso. Universidade Federal da Bahia. Aqui, não tenho todos os meus parceiros, foram muitos parceiros ao longo de todo o tempo que eu vou estar falando. E eu vou estar falando exatamente de projetos em movimentos de ensino, pesquisa e extensão. Nossa entrada na universidade em 93 era um momento... Então, aqui está a Universidade Federal, a Faculdade de Arquitetura, o Programa de Pós-Graduação, o Lab Habitar, que é o Laboratório de Habitação em Cidade, e a Residência de Arquitetura, Urbanismo e Engenharia, que eu vou estar falando, e como esse processo foi sendo construído ao longo de três décadas. O Lab Habitar está fazendo 30 anos agora, ele foi fundado em 93, e quando nós entramos na universidade, exatamente neste ano, a nossa ideia é que eu vinha de ação de município, Estado, ação de políticas públicas, gestora pública. Nossa ideia é como aprender fazendo. Parece que o papel principal da extensão é exatamente essa capacidade que nós temos de aprender com a cidade, aprender com o outro, aprender com a realidade. Não é só levar o que nós fazemos. A extensão não é só estar com as comunidades. A extensão é o produto da universidade para fora dos muros. E, tradicionalmente, a extensão nas universidades do Brasil tem sido, basicamente, de levar os seus produtos. O que é que a extensão com as comunidades nos traz? O aprender com, o aprender fazendo. Então, essa foi nossa intenção, quando nós criamos o Laboratório de Habitação, exatamente buscando experimentar, assessorar, assimilar novos enfoques para a habitação, relacionado à cidade, bem como a sistematizar informações para um centro de referência, ou seja, divulgar, mobilizar. Então, isso é o que nós entendemos como um laboratório de ensino, pesquisa e extensão. E essas atividades, evidentemente, articuladas a ensino, pesquisa. Essa foi a nossa atuação. Eu vou rapidamente mostrar aqui a gênese desse laboratório, que foi fazendo aí seus 30 anos, é o direito à cidade. É importante a gente pontuar que, naquele momento da década de 90, quando já se dissolvia as políticas do BNH, dos grandes conjuntos habitacionais, a discussão da habitação estava meio arrefecida. Não se discutia habitação. Era o momento da discussão do pós-modernismo. Eu acho que os professores aqui presentes se lembram disso. Então, essa iniciativa de buscar, no âmbito do direito à cidade, capacidade de autogestão, ambiente construído, inovação, valorização do habitat coletivo, projetos participativos, tecnologia social, território, cultura, enfim, esse era o âmbito dessa criação. E o que é o desafio que se apresentava para a gente? O que fazer com essa cidade? A cidade que está construída, onde mais da metade constrói por autogestão, sem nenhuma assessoria ou assistência técnica. Depois eu vou voltar a esses conceitos aí. Então, esse era o nosso desafio. Como experimentar isso? Tínhamos poucas experiências no Brasil. Era um momento que estava nascendo o Favela Bairro. Tínhamos uma experiência maravilhosa de São Paulo, de autogestão, uma que era construção de novas unidades. E tínhamos pouca experiência disso. E fomos nos inspirar onde? No Lefebvre, no Direito à Cidade, como a liberdade, a individualização, a urbanidade, a construção disso enquanto processo de conhecimento e de formação. Além do Lefebvre, o nosso Paulo Freire, que exatamente nos ensina que a assistência técnica não é levar o produto pronto, é aprender junto. A assistência técnica profissional deve ir além da técnica. E não como invasão cultural. A Ana Luísa, que me antecedeu, diferenciando as duas, Ana, me permita. Eu acho que o que importa é a prática, como você faz. Não é tanto termo. A gente, inclusive, vai usar aqui muito mais assistência técnica, porque é a expressão que está na lei e os cursos que nós desenvolvemos, ele é capacitação para assessores. Essa é a ideia, não é? E, finalmente, o Boa Ventura de Sousa Santos. Esse é o nosso tripé teórico, que trabalha com a possibilidade da universidade pública, como na sua redenção democrática, exatamente nessa saída pela extensão. Não a extensão em si, mas a extensão vinculada ao ensino e à pesquisa. Então, eu grifei aqui algumas frases que eu acho importantes, que a área de extensão é o futuro da nossa universidade pública. Exatamente no pós-industrial, nós não capacitamos mais o técnico apenas para atuar na cidade produtiva, na cidade do mercado. Nós temos que ir além disso. Nós temos que trabalhar com a cidade real, com o mundo real. Então, é essa possibilidade que traz uma nova centralidade para a universidade. E, evidentemente, que desde 90 até agora, a gente vê isso crescendo aos poucos, ainda com grande dificuldade, mas com grandes avanços. Então, eu vou passar rapidamente aqui o que foi que o laboratório, como ele atua, e em números, mais ou menos, o que nós temos feito nesses últimos 30 anos, até derivar em outros projetos, como vocês vão ver. Então, nossos eixos de atuação são ambiente construído, assessoria técnica e gestão a projetos, núcleo de documentação, políticas, programas e projetos, tecnologia de projeto de construção. Ele nasceu com esses eixos. Veja que são eixos ainda extremamente atuais para atuação. e ele não se fez sozinho. Nós tivemos em rede, com muitas outras contribuições, eu elegi aqui as principais, o Centro de Referência de Informação da Habitação, que era um projeto Infoab, que reunia várias universidades com informações sobre habitação, o Observatório das Metrópoles, a criação, depois dessa residência de arquitetura, urbanismo e engenharia, e as suas nucleações, que aprendemos juntos, a rede ULACAVE, que a gente se aproxima também com a América Latina, o BR Cidades, um projeto importantíssimo hoje em discussão da cidade, o GT Extensão, que acabamos de fomentar dentro da ANPARC, que é a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, e estamos trabalhando para uma ideia de uma rede ATIS, um acervo de referências com essas nucleações e com outros grupos, que eu acho que vem se somar à ideia aqui do Observatório das Práticas. Esse no formato mais acadêmico, não vou entrar em detalhes. Nos últimos anos, a gente trabalha em média com professores, em torno de 30 pessoas, depois da pandemia, houve um arrefecimento de agregação e de renovação do quadro, mas nos últimos três anos, são as pessoas que estiveram trabalhando no Lab Habitat, estudantes de graduação, alguns voluntários, professores, pós-doc, mestrandos, doutorandos, bem ligado mesmo à pós-graduação. E aqui alguns números também de uma média aí de total de participantes, mais ou menos umas 100 pessoas já atuaram, assim, grosso modo, não estou falando das participações em projetos extensionistas, e aí muitas teses, mais de 100 teses desenvolvidas através das nossas orientações, vários projetos de pesquisa. Vejam que isso aqui, só para ilustrar publicações, algumas derivadas de projetos, de convocação, nós logo que entramos, trouxemos o resultado do Habitat 2 e publicamos aquele primeiro livro. No prelo, nós temos aí saindo uma experiência de quase 20 anos de assessoria e uma síntese da residência no que foi até então. Mas veja, nessa síntese, deixa eu ver aqui meu tempo, mais de 10 minutos, vamos lá. Então, nesse tempo, experimentamos, eu vou mostrar aqui três projetos mais recentes, isso aqui é um projeto de mobilidade, um caminho que virou uma escadaria feita com pneus ou de forma alternativa, com a população financiada pelo Ministério Público da Bahia, que tem editais extensionistas, e ligando uma comunidade de mais de 50 mil habitantes à estação de metrô que antes descia por trilhas bastante precárias e foi um trabalho de muita aprendizagem e com utilidade funcional. Um outro que nós queríamos desenvolver um programa com o governo do Estado da Bahia seria um projeto experimental de núcleo, de convivência para os Minha Casa Minha Vida, os projetos que são muitos implantados Brasil afora e não tem equipamentos sociais. Esse projeto está em negociação, mas difícil de sair do papel com o diálogo com os governantes, mas estamos andando com ele. E o núcleo de documentação que está se montando no sentido dessa rede com outros parceiros para que a gente tenha um amplo acervo de referência universal, histórico e com várias categorias, ensino, pesquisa, extensão, eventos, instituições, um acervo que a gente possa contribuir e alimentar permanentemente. Então, veja que, agora eu vou entrar na residência nos meus próximos dez minutos para mostrar o seguinte, o laboratório, como todos os laboratórios de pesquisa, ele tem uma atuação bastante proeminente, no entanto, ele tem uma produção lenta. A cada três, quatro anos, a gente trabalha um projeto extensionista, no máximo, dois ao mesmo tempo, com essas 30 pessoas. E eu tive a oportunidade de estar na gestão pública como secretária de Habitação entre 2005 e 2008, e o que eu mais ressentia? Para eu avançar em Atis, para avançar com projetos de interesse social, eu não tinha pessoal capacitado para isso na cidade. Fui buscar assessorias em outros lugares do Brasil, mas, sobretudo, a gente capacitava enquanto fazia. Então, no término da gestão, nós entendíamos, e foi exatamente quando a... Deixa eu passar aqui. Quando a lei de assistência técnica foi aprovada, a lei 11.888, foi aprovada em 2008, nós entendíamos que era o momento da universidade ocupar um outro espaço extensionista, um espaço que não estava ocupado, que é o da especialização de interesse social. Diferente das especializações pagas, a especialização de interesse social seria voltada para atuação pública, atuação gratuita, como a lei rediz. Entre as suas modalidades de atuação estão as residências acadêmicas. Então, esse entendimento vinha exatamente da ideia de que, na graduação, não se trabalhava isso, os escritórios públicos já estavam surgindo, mas eram ainda muito frágeis. O corpo de disciplinas não se dedica a isso. Agora começa a adentrar um pouco mais. O campo de atuação de arquitetura e urbanismo em crise, como demonstra a pesquisa de 2005, 7% dos arquitetos com alguma possibilidade de atuação efetiva, mais de 200 faculdades de arquitetura, mais de 200 mil arquitetos. esse campo precisa ser ampliado. E qual é essa ampliação? A cidade real. Então, a pós-graduação atuando no estrito senso, basicamente, mestrado, doutorado e pós-doutorado, e o campo, esse que eu digo, essa lacuna que precisava ser ocupada, que são as especializações de lato senso, e é isso que se trata da residência. É um processo de pós-graduação extensionista na sua essência, mas não só isso, ensino, pesquisa e extensão, que a principal função da universidade é o conhecimento, é o avanço da compreensão da realidade, é a produção, é a capacitação, essa é a nossa função, basicamente. Então, a extensão, ela entra para ajudar nesse processo, aprender fazendo, como eu já falei, e, portanto, inserindo a pós-graduação, e, por isso, nosso trabalho junto à Amparc, também, é trazer para, junto da pós-graduação, essa capacidade extensionista da universidade, ou seja, trazer profissionais para atuar e ampliar a escala. Então, foi isso que nós fizemos, nós rapidamente criamos, rapidamente não criamos, rapidamente eu estou mostrando aqui, porque tem exatamente dez anos, tem dez anos de criação. Então, saímos de lá da secretaria, conversando com colegas, entendendo que era possível criar isso. Então, a primeira iniciativa, ela ocorreu junto com o arquiteto Zezé Ribeiro, o autor da, que é baiano também, estava secretário de planejamento, e o Hereda, que estava presidente da Caixa. Eu, saindo da prefeitura, era o tripé, a universidade. Vamos montar um programa de residências para os municípios. Então, andamos um bocado, na época ainda tinha, cinco minutos, vamos lá, na época nós tínhamos ainda a gerência de assistência técnica da Caixa, que foi dissolvida. Importante a gente retomar essa discussão. Infelizmente, pelo município, pelo Estado, não foi possível avançar. Tivemos um ano discutindo isso, entre 2010 e 2011. O projeto estava pronto, nós da UFB achamos que podíamos arcar sozinhos com a responsabilidade, num formato mais acadêmico, instauramos a residência de arquitetura, urbanismo e engenharia. A nossa expectativa era começar com cinco profissionais para a gente aprender fazendo. Tivemos mais de 70 candidatos, então, a primeira turma acabou sendo de 22 alunos. O curso foi pensado com base na lei de assistência técnica, que era o nosso instrumento jurídico de existência dentro da universidade, importante saber isso. A princípio, isso funcionaria de 14 a 16 meses, não é um mestrado, é uma especialização. Agregamos 54 professores, sendo alguns voluntários de outras universidades, mas a maioria da nossa faculdade. E a previsão era que ingressassem 25 alunos, a média tem sido essa de 20 a 25, e trabalhando com famílias, comunidades, os movimentos e com as nucleações, que foi um processo que foi surgindo, também aprendendo. Primeiro foi para a Iba, que já tem a residência também, depois entrou a Nisse, Liza, que estão montando suas residências, Sergipe. Então, aprendemos juntos. Hoje nós temos já, estamos indo para a quinta edição, não sei se Daniel está presente, nosso atual coordenador, Daniel Marastagã, presente ali, pode complementar depois nas questões. e o curso hoje é um curso permanente. Nós atuamos basicamente com as nossas próprias condições. Junto ao MEC a gente tem um certificado, trabalhamos com as comunidades, ao final, o projeto ele é devolvido à comunidade para que aqueles alunos do curso possam, como assessores da continuidade, alguns deram em alguns projetos. Nós já temos quase uma centena de alunos formados, quase uma centena de projetos, trabalhando com quase 30 comunidades. Nossos princípios, teoria e prática em projetos participativos, a comunidade sempre presente, dialogicamente trabalhando, a dimensão interdisciplinar, técnicas de interação, tecnologias sempre apropriáveis a cada realidade encontrada, não só o projeto de melhoria da habitação, que não é esse o principal enfoque da nossa residência, é sobretudo os espaços públicos, a mobilidade, o paisagismo, ou seja, dialoga muito bem com o que foi apresentado hoje de manhã da periferia viva. Vamos ver como é que a gente soma essas coisas para transformar isso em uma realidade em escala maior ainda. Referências simbólicas, nós tínhamos uma casinha, reformamos, o espaço físico foi muito importante para o sucesso da experiência até então, e essa é a nossa linha do tempo, eu já falei alguns aspectos aqui, mas podemos reforçar depois, essa década de 90, quando começa a se pensar isso, até o momento atual. Temos bancas de avaliação, porque nós chegamos a uma monografia, e agora só algumas ilustrações para mostrar quantas pessoas participam desses processos. Ou seja, além do produto, é muito importante o processo, o que já foi dito aqui, uma capacidade da arquitetura como pedagogia coletiva, eu diria até, a arquitetura e o urbanismo como provocação das discussões. Então, primeira turma, criação, segunda turma, aí já com o pessoal da Paraíba chegando, gente de todo o Brasil, mas basicamente da nossa região, segunda turma, terceira turma, veja que uma enorme mobilização, e aí está misturado pessoas, movimentos, acabou o tempo, pronto, quarta edição, acabamos de lançar a revista da quarta edição, a coordenadora foi a professora Eliana Médio, que já, nós ficamos nas três primeiras da implantação, tivemos um ciclo de palestras durante a COVID, está publicado isso, muito bacana essa publicação, foi a Thais Rosa, que esteve à frente com outros professores, e estamos entrando, portanto, agora, na quinta edição, com algumas reformulações, um curso mais enxuto, né, os maridos professores chegaram à conclusão que a aproximação a um ano seria o ideal, a revista, uma discussão aí para uma campanha de ZEIS, essa aproximação com o projeto da Periferia Viva, enfim, prêmios, já tivemos reconhecimentos interessantes, o que nos anima a continuar, né, e finalmente, terminando, nós entendemos que o papel do ensino, pesquisa, extensão na universidade, não é solução de política pública, é uma política pública dentro de uma universidade pública, né, mas ela é, sobretudo, um start, como se fosse uma gota no lago, que se reproduz, não uma gota no oceano que se perde, mas que se multiplica, e eu acho que o Brasil precisa dessa capacitação hoje, de multiplicação de assessores, desse conhecimento produzido para que a gente consiga enfrentar o desafio da Periferia Viva, de todas as famílias em banheiro, e tantos outros projetos que vêm. Então, muito obrigada a todos. Obrigada.